E aí, te manda o BH? É o Dudu Cooper e o BL Shake A Jontex já tá no bolso, mais de 20k na pé O pretão tá enjoado, a partir de agora Carnaval tá meca e meca Aproveita agora que a oportunidade é essa Vai sentar gostoso pros menor que tá de peça Aproveita agora que a oportunidade é essa Vai sentar gostoso pros menor que tá de peça Não te prometo nada, mas te entrego tudo Vem pro carnaval viranha Tá sarrando, 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 sarrando Sarrando a colocada de vagabundo Teve ano que não foi assim, mas esse ano ela não esquece Teve ano que não foi assim, mas esse ano ela não esquece Vai aquece, aquece Vai aquece, aquece Carnaval de BH tá pronta pro metimento Carnaval em BH nada mudou, nada mudará Putaria pra novinha que tá doida pra sentar Se envolveu com os cria certo, veio pra BH Putaria envolvente, pato, pato pra lançar Juntou com as amigas, quer saber de nada Ela é faixa rosa, graduada Brava, brava, bala na sentada Brava, brava, bala na sentada Juntou com as amigas, quer saber de nada Ela é faixa rosa, graduada Mexe a cintura torta, chacoalhando a raba Brava, brava, bala na sentada Mexe a cintura torta, chacoalhando a raba Brava, brava, bala na sentada Aquecimento começou no pique de BH Convoca as piranha que nós vai representar Carnaval está chegando, as novinha assaiada Doida pra sentar, no menor que é troca Desce sua perversa, sobe sua perversa Esse é o Silva, o menor que te atravessa Desce sua perversa, sobe sua perversa Esse é o Silva, o menor que te atravessa Desce sua perversa, sobe sua perversa Esse é o Silva, o menor que te atravessa Desce sua perversa, sobe sua perversa Esse é o Silva, o menor que te atravessa Esse é o pique que as novinhas gostam Esse é o pique que as novinhas gostam Vai descendo com a xota, vai subindo com a xota Vai descendo com a chota, vai subindo com a chota Vai devagarinho, tá sensacional Vai devagarinho, tá sensacional Esse é o momento de quicar no pau Esse é o momento de quicar no pau